Contar e a todos a real grandeza, as virtudes recebidas do Senhor. Transformou a minha vida de tristeza em alegre vida cheia de amor. Só Jesus é vivo e verdadeiro, conserva e exce o seu amor. Tu me ama, deu a vida no padeiro, glória, glória ao Salvador. Que obra pode simular aquela sombra cruz? Que morte pode resgatar, se não há Deus, Jesus. Teu amor, teu amor, ó Cordeiro de final, só agora é que vá se entender. Tu pagastes a vez, teu pecado, meu mar, que fizeste feliz o meu viver. Vós da verdade chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrarão, os tristes estareis. Mas és que moi tem pra mim, Cristo retornará. E vos, tua alegria nunca terminará.